As variantes que compõem essa circunstância de crise no Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, crise que continua, apesar da nomeação da nova ministra, que já fez declarações falando do cobertor curto, do orçamento para o Ministério, as dificuldades que existem no Ministério, e o ambiente é realmente rubro, é difícil. E essa situação toda, acho que são deprimentes e ruins para as mulheres. Parece que é um cultivo da covardia e da fraqueza das mulheres. Apresentando-as como coitadinhas, como incapazes de fazer um confronto, um enfrentamento, ainda mais que todos os depoimentos que vieram ao público, mostram que se tentou, tentou publicamente, em restaurante, em reuniões, aqui e ali, e na frente, nenhuma delas se levantou e colocou o homem no seu lugar? Se não colocou, que tipo de mulher é essa? Tão frágil, tão chorona, tão traumatizada, tão decepcionada com o clima machista, violento, capitalista, autoritário que existem no país e no mundo contra as mulheres, que tipo de mulher é essa? Esse tipo de mulher que se desenha na mídia, me parece que não corresponde à mulher brasileira e à mulher mundial. Não corresponde. As mulheres que apareceram, tanto nas Olimpíadas, na primeira rodada, como agora, nessas últimas Olimpíadas, mostram um outro tipo, um outro modelo de comportamento feminino. E é um comportamento crítico, é um comportamento ousado, é um comportamento emancipado, é um comportamento de mulheres sujeito e não de mulheres encolhidas. Choronas, vítimas, vitimizadas. Então me parece que ali há alguma coisa que precisa se enfrentar. A questão da mulher nesse quadro todo. Como vítimas, como marginalizadas, como excluídas, como pisadas, e não como mulheres corajosas, ousadas, capazes de enfrentar quaisquer adversidades, como é o caso da mulher brasileira. Então, aí entra esse papel, eu acho altamente suspeito, desta ONG Mítio Brasil, esta ONG de inspiração estadunidense, não sei se não é americana, que quando colocam essas multinacionais, colocam o nome Brasil, ali tem coisa. Mesma coisa como a direita, que faz os seus partidos de direita, reacionários, conservadores, dominadores, colocam lá popular ou democrático na sigla, no nome do partido, para disfarçar e mascarar o que são, de fato. Esta ONG, que recolheu os choromingos, os choros, as queixas das mulheres, e que diz lá na ONG, lá no Quem Sou, explicação de Quem Sou, na ONG, explica que, confidencialmente, como é que esta ONG expôs estas mulheres, um público, e da forma como expôs, mulheres chorosas, mulheres abatidas, que não resistiram, que não enfrentaram, afundadas num identitarismo esmagador, covarde. Este ponto se une, naturalmente, ao outro ponto em que eu discutia a questão do ambiente, da falta de fraternidade, a falta de respeito, a falta de justiça, a falta de diálogo, a falta de crítica, no governo. Um ambiente totalmente intoxicado, afetado, contaminado, pelo capitalismo, de concorrência e predatório, que guia as nossas relações na sociedade. Este ambiente também parece atingir estas mulheres da ONG Me Too Brasil, que deveria ser ONG Me Too United States of America, que reduz as mulheres a queixismos, a choradeiras, a traumas, a psicologismos, sem tratar da questão da autonomia, da emancipação, da postura crítica e corajosa, que as mulheres também devem assumir na construção de uma sociedade justa. Escrevam aqui o que vocês pensam sobre isso. Este é um debate nacional. Este é um debate da sociedade. Este é um debate do povo brasileiro. Isso nos interessa. O que ocorreu em relação a Sílvio Almeida? É o que ocorre todos os dias. Nos ônibus, nas universidades federais, nas universidades estaduais, nos institutos de educação, nas escolas privadas, nas redes estaduais e municipais, nos ônibus, em toda parte das empresas, todos os dias, em todos os turnos, é preciso levantar esta questão, que não é meramente circunstancial, é estrutural, de um modelo humano absolutamente desprezível, covarde, fofoqueiro, e esmagado, sem perspectiva de enxergar a luta por onde deve passar e como deve ser.